Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês este super lançamento aqui da ProHal, que é o shampoo e o continuador da linha Biomasque. Pra quem me acompanha aqui no canal há mais tempo, sabe que eu já fiz a resenha da máscara da Biomasque, ó. Você vê agora a linha tá completinha. Eu vou deixar o link da resenha dessa máscara aqui nos cards pra caso você queira ver, tá bom? Bom, e o que tem nesse shampoo e nesse continuador? Ele contém óleos vegetais, blend de proteínas e vitaminas, promove uma hidratação profunda e brilho intenso, tem ação rejuvenescedora e é para fios secos e danificados. Gente, eu indico muito este kit aqui pra você aí, minha amiga, que tem progressiva no cabelo, tá? A gente faz progressivo no cabelo, nosso cabelo, gente, ele perde massa, ele perde água e a gente precisa repor tudo isso, gente, usando produtos adequados pro nosso tipo de cabelo, tá? Então, eu tenho um progressivo no cabelo e esse kit, e tem mais um kit que é o Extreme Repair, que já tem resenha aqui no canal, são os melhores kits pra manutenção de progressiva, pra você manter seu cabelo bonito, saudável em casa. É, a máscara já acabou, eu recebi a máscara primeiro, e agora que eles lançaram o shampoo e o condicionador, mas ainda bem que eles me enviaram uma amostrinha aqui da máscara, pra eu poder fazer a resenha completinha pra vocês hoje. Então, vamos lá para o modo que eu usei esse kit no meu cabelo, vocês gostam de ver, né, eu sei, então eu gravei um pedacinho pra vocês, tá bom? Bom, então primeiramente, eu lavei o meu cabelo com o shampoo Biomasque, como vocês podem ver, o shampoo tem uma textura aí nem muito grossa, nem muito fina, ele é bem perolado, então o shampoo aí que é perolado, ele tem uma ação aí hidratante, então eu gosto bastante desse tipo de shampoo, gente, eu corro daquele shampoo transparente, porque esse shampoo transparente, seja de qualquer marca, eu não sei com vocês, mas comigo, eles retiram a progressiva do nosso cabelo com mais facilidade, tá? Então invista aí em shampoo nesse estilo aqui, perolado, tá bom? Bom, após lavar o cabelo aí duas vezes com o shampoo, eu enxaguei e apliquei a máscara, tá gente? A máscara eu deixei agir por 5 minutos, que é o que manda aqui no modo de usar do sachê, tá? Então 5 minutinhos já é o suficiente pra você hidratar o seu cabelo, e após os 5 minutos eu enxaguei a máscara e vim aplicando o condicionador, tá bom? Eu apliquei o condicionador do meio para as pontas, vim dando uma massagem no meu cabelo e deixei agir por 3 minutos. Aqui na embalagem fala pra você deixar agir por alguns minutos, não tá especificando se é 2, 3, 4, mas eu deixei em médio de 2 a 3 minutinhos, tá bom? Depois de enxaguar, eu passei um protetor térmico, que por sinal é da mesma marca, que é da Prohal. Essa máscara aqui, gente, ela tem 12 benefícios e um dos benefícios é a proteção térmica. Então eu uso isso aqui, gente, diariamente no meu cabelo, isso aqui já é o meu segundo pote, já está quase acabando, mas eu tenho mais ali, porque na Black Friday, gente, eu aproveitei, fui lá no site, já comprei mais duas máscaras dessas, porque, gente, sério, eu amei demais essa máscara maravilhosa e em breve eu tago resenha dela completinha pra vocês aqui no canal, tá bom? Então depois que eu apliquei a máscara em spray pra proteger meu cabelo aí dos danos do secador da chapinha, eu sequei e pranchei, tá, gente? Meu cabelo está com a progressinha vencida, né, como eu já venho falado nos vídeos aí, então eu tenho que estar pranchando ele, senão não dá certo, fica aquela juba, né? Então, gente, como vocês podem ver, ó, esse daqui já é o resultado do meu cabelo, ó. E olha a leveza que tá esse cabelo, gente, sério, eu fico meia bobada, gente, com os produtinhos da ProHal, porque não tem um produto que até hoje eu testei que eu não gostei. Eu não recebo da ProHal pra falar dos produtinhos deles, eu simplesmente testo e se eu gosto eu trago resenha pro canal pra indicar pra vocês. Então são produtinhos, gente, que valem a pena de verdade, tá? E se você tiver em dúvida do que eu tô falando, compra aí um kit, pode ser esse, pode ser um outro, tem o Extreme Repair também que é maravilhoso, compra um kit, gente, e usa, depois vocês me contam nos comentários se ele não fez milagre no seu cabelo, tá? Então, ó, como eu já mostrei, esse aqui é o resultado do meu cabelo, e olha isso, gente. Sério, meu cabelo tá leve, tá macio, tá hidratado, tá brilhoso e também, gente, muito cheiroso. Que agora, com a linha completa, o cheiro fica mais forte no cabelo, então você fica com o cabelo cheiroso aí por mais tempo. Bom, eu não tinha dúvidas que seria top esse lançamento da ProHal junto com a máscara, tá? Como vocês viram, eu usei a máscara mais do sachê, mas se você tiver a oportunidade de comprar o kit completo, gente, compra, que vocês vão gostar demais, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo no blog de estimações pra vocês, caso se interesse por algum produtinho da marca. Eu tô negociando um cupom de desconto com o pessoal da ProHal, tô esperando uma resposta deles, tá bom? Caso eu consiga esse cupom de desconto pra vocês, eu aviso lá no meu Instagram, tá bom? Porque o cupom de desconto, vocês vão ganhar um descontinho bem legal, que vai ajudar aí no frete, já é alguma coisa, né? Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado aí do lançamento aí da ProHal, ó, aprovadíssimo. E se você gostou, deixa aquele like e se inscreva caso for nova por aqui. E um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!